Olá, bom dia! Estamos de volta com a agenda do presidente Lula em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde é realizada a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Agora, o presidente Lula participa do encontro para tratar da importância da proteção das florestas. Vamos acompanhar ao vivo a fala do presidente. Bem, eu não tenho uma nominata, então eu não vou citar nomes aqui. Eu só quero cumprimentar os presidentes que representam os países com floresta, representar as autoridades dos Emirados Árabes que estão promovendo essa COP extraordinária e dizer para vocês que eu vou pedir para quebrar do protocolo. Aqui está tudo muito arrumado, tudo muito burocrático. Ou seja, todo mundo só tem três minutos para falar e há muito muito cuidado. E eu, embora seja o presidente do Brasil, não vou falar sobre floresta, porque eu acho que esse encontro de hoje é uma reunião sem precedente na história das COP. nós precisamos. Nós precisamos muita, muita coisa, 28 edições da COP, 28 edições para que, pela primeira vez, a floresta viesse falar por si só. E eu não poderia utilizar a palavra sobre floresta, se eu tenho no meu governo uma pessoa da floresta. A Marina nasceu na floresta, se alfabetizou aos 16 anos. E eu acho que é justo que para falar da floresta, ao invés de falar o presidente que é do estado que não é da floresta, a gente tem que ouvir ela, que é a responsável pelo sucesso da política de preservação ambiental que nós estamos fazendo no Brasil. tem um discurso, tem um discurso por escrito aqui, que ela pode ler, mas eu acho que você deveria falar com seu coração sobre a floresta, porque o encontro de hoje é inédito, é a primeira vez que a floresta vem falar por si, é a primeira vez que nós estamos dizendo, não basta evitar desmatamento, é preciso cuidar da floresta, cuidar das pessoas que moram na floresta, e cuidar da biodiversidade da floresta, isso custa muito dinheiro e os países ricos têm que ajudar a pagar essa conta. É isso que nós queremos nessa COP e por isso eu vou ficar aqui para ouvir a Marina falar. Obrigada, presidente. Obrigada. Senhoras e senhores, é uma grande honra para mim estar aqui nesse fórum que trata de oceanos, de florestas, com tantas iniciativas. Mas é uma honra maior ouvir do meu presidente, do presidente Lula, esse homem com uma trajetória incrível e que tem uma responsabilidade muito grande em um dos países detentores da maior floresta tropical do planeta, em proteger suas florestas, proteger seus povos originários, sua biodiversidade. Muito obrigada por essa honraria, presidente, e eu vou dizer que tudo o que está acontecendo no Brasil é graças ao seu compromisso com a democracia, com o combate à desigualdade e com a proteção do meio ambiente e o enfrentamento da mudança do clima. Eu me sinto muito honrada em poder ocupar esse espaço cedido por V. Exª, meu companheiro, que começamos a trabalhar nessa causa quando eu tinha 18 anos de idade e que agora temos a oportunidade de, pela terceira vez, estar à frente desse desafio. Eu fico na dúvida se leria o seu discurso na vossa frente, mas eu vou falar muito rapidamente dos esforços que estão sendo feitos no Brasil. O presidente Lula, quando assumiu o governo no dia 1º de janeiro de 2023, assinou 10 decretos presidencial. Desses 10 decretos, 5 eram sobre meio ambiente. Desses 5 decretos sobre meio ambiente, a maior parte era sobre a proteção das florestas e dos povos originários. Nós fizemos um plano de prevenção e controle do desmatamento com base em 3 eixos estratégicos. Esse plano foi feito pela primeira vez no primeiro governo do presidente Lula, que estava baseado em combater as práticas ilegais que destruíam a floresta, fazer o ordenamento territorial, fazendo a destinação correta das áreas florestadas para unidades de conservação, terra indígena e uso sustentável, um terceiro eixo de apoio às atividades produtivas sustentáveis. Agora, no seu terceiro mandato, em que eu sou ministra pela terceira vez, esses 3 eixos foram acrescidos, presidente, da sua diretriz de criar instrumentos econômicos para o incentivo à bioeconomia, ao desenvolvimento sustentável. Com esse esforço de vossa excelência, nós já conseguimos os 10 primeiros meses do seu governo reduzir desmatamento que estava numa tendência de alta assustadora, reduzir desmatamento em 49,5%, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Se não fossem as suas medidas, teríamos um aumento do desmatamento de 54% e não uma queda de 49% no seu governo nesses 10 meses. Uma outra coisa que vossa excelência fez em benefício das florestas é a retomada das políticas de proteção aos povos originários, criando o Ministério dos Povos Indígenas, um ministério que tem a primeira mulher como ministra dos povos indígenas, Soninha Guajajara, e que retoma as ações de criação de terras indígenas. Um outro esforço é o reconhecimento dos territórios quilombolas. Os povos originários, eles são responsáveis por 80% das florestas protegidas no mundo. E o povo quilombola agora também tem uma mulher, uma mulher negra, Aniele Franco, uma jovem que está ajudando a proteger floresta com o povo quilombola. Uma outra questão importante. A política ambiental do Brasil não é uma política setorial, presidente. Isso nós devemos ao senhor. A política é transversal. Hoje o senhor tem 23 ministérios trabalhando na agenda ambiental, 19 ministérios nesse esforço de combater desmatamento, com políticas em várias áreas. E por último, vossa excelência, tem no ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o coordenador do Plano de Transformação Ecológica. Ou seja, a sua diretriz para proteger floresta é mais do que comando e controle. É uma diretriz de desenvolvimento sustentável nas suas quatro dimensões. Na dimensão ambiental, na dimensão social, na dimensão econômica e na dimensão cultural. O desenvolvimento sustentável que protege floresta está protegendo biodiversidade, está protegendo água, está protegendo cultura, está protegendo uma cosmovisão, está protegendo, sobretudo, o equilíbrio do planeta. Nós, os países florestais, por sua iniciativa, haveremos de ter um mecanismo que o senhor está desenvolvendo já com uma primeira proposta para discutir com o Congo, com a Indonésia, a República Democrática do Congo, os oito países da Amazônia junto conosco para financiamento global de floresta a partir dos fundos soberanos que poderão aplicar uma parte desses recursos para proteger florestas. Nós também criamos o Fundo Amazônia e achamos que ele é uma inspiração para outros países. Proteger floresta é proteger o equilíbrio do planeta e dos oceanos. Muito obrigada por essa honraria. E eu quero deixar nos anais desse encontro o seu discurso, que com certeza é um discurso histórico, e que Vossa Excelência me deu a honra de fazê-lo. Só foi possível alcançarmos o que alcançamos, porque no seu primeiro governo nós conseguimos reduzir desmatamento por mais de uma década em 83%. Evitamos lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2 e fomos responsáveis por criar 80% das áreas protegidas de 2003 a 2008 que foram criadas no mundo. Compromisso com a floresta não é só de governo, é de empresa, é da sociedade e é da ciência. E nós trabalhamos com todos esses pilares, porque proteger floresta não é só uma ação de governo, é uma ação de toda a humanidade. Muito obrigada a todos os senhores por essa oportunidade. Obrigada, presidente Lula e da ministra Marina Silva, no encontro que tratou da importância das florestas e da preservação da natureza para garantir a subsistência do planeta. No discurso, o presidente destacou que foi necessário esperar 28 anos para que as florestas tivessem protagonismo mundial. O presidente se emocionou ao dividir sua fala com a ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima, Marina Silva, uma mulher que sempre viveu e lutou pela causa ambiental. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações do governo federal para você. Continue ligado aqui no canal GOV e nos siga também pelas redes sociais. Até a próxima!